Pra cima de mim Não dá, já falei que não, hein? Pra cima de mim, meu pé Você vai se atrapalhar Sua pré-potência Tá me fazendo rir Quem não olha onde pisa Um dia pode cair Preste atenção E veja que mundo pequeno Coitada da cobra enrolada Bebendo seu próprio veneno Pra cima de mim Pra cima de mim não vem Pra cima de mim não dá Pra cima de mim, meu bem Você vai se atrapalhar Pra cima de mim Pra cima de mim não vem Pra cima de mim não dá Pra cima de mim, meu bem Você vai se atrapalhar A inveja, a maltrata e adoece o coração O trabalho bonito é feito com dedicação Quem cultiva a semente do coração Quem cultiva a semente do amor Na colheita é recompensado Deus empurra pra frente Na manda um anjo de cada lado Pra cima de mim Pra cima de mim não vem Pra cima de mim não dá Pra cima de mim, meu bem Você vai se atrapalhar Pra cima de mim, pra cima de mim não vem Pra cima de mim não dá Pra cima de mim não dá Pra cima de mim, meu bem Você vai se atrapalhar Presta atenção Pra chegar na frente Não precisa pisar em ninguém Claro que não, meu irmão Tenha compromisso E acredite na força do bem Oba! Quem pratica o mal Termina ficando sozinho Quem procura um atalho Acaba perdendo o caminho Pra cima de mim não vem Pra cima de mim não dá Pra cima de mim, meu bem Você vai se atrapalhar Pra cima de mim Pra cima de mim não vem Pra cima de mim não dá Pra cima de mim, meu bem Você vai se atrapalhar Contra inveja e mal olhado Eu carrego pra atuar Pra cima de mim, meu bem Você vai se atrapalhar Muita luz no seu caminho Peço a Deus pra te guiar Amém, meu querido Mexe com o papá É só chegar É só chegar É só chegar, meu bem Você vai se atrapalhar E o tempero da Dona Inês Eu também quero provar É só chegar na viola da pedra Você vai se atrapalhar Você vai se atrapalhar Você vai se atrapalhar Família boa Pra cima de mim, meu bem Você vai se atrapalhar Você vai se atrapalhar Vai passar Vai passar Um fogo que arde em meu peito A discessar A desordem do laço desfeito Suplantar Seguir em frente Acreditar Que o novo som Há de brilhar Eu sei Que essa tempestade vai passar O rio sempre no mar Vai desaguar E que o mal jamais do bem Irá ganhar Mas eu sei Eu sei Que essa tempestade vai passar O rio sempre no mar Vai desaguar E que o mal jamais do bem Irá ganhar Vai passar Vai passar O fogo que arde em meu peito A discessar A desordem do laço desfeito Suplantar Seguir em frente Acreditar Que o novo som Há de brilhar Vai passar Vai passar O fogo que arde em meu peito A discessar A desordem do laço desfeito Suplantar Seguir em frente Acreditar Que o novo sol Há de brilhar Eu sei Que essa tempestade Vai passar O rio sempre no mar Vai desaguar E que o mal jamais do bem Irá ganhar Eu sei Que essa tempestade Vai passar O rio sempre no mar Vai desaguar E que o mal jamais do bem Irá ganhar E que o mal jamais do bem Irá ganhar E que o mal jamais do bem Irá ganhar Pensamento positivo sempre É meu amor Quando tudo acontecer Como eu tô prevendo Vai ser só alegria Eu não sou ingrato Não cuspo no prato Que como Prefiro somar Pra depois dividir Eu tô assim E no dia que a sorte Sorri meu amor Não te abandona Pode acreditar Eu te quero Pra sempre Juntinho de mim Vem Eu não sou ingrato Não cuspo no prato Que como Nunca Prefiro somar Pra depois dividir Eu tô assim E no dia que a sorte Sorri meu amor Não te abandona Pode acreditar Eu te quero Pra sempre Juntinho de mim Me deu a mão Quando eu mais precisei Fechou comigo Mostrou a saída Carinho, respeito, compreensão Você mudou a minha vida E a esperança outra vez nascer Encontrei o caminho Pra continuar Sigo em frente Tenho fé Que um dia a gente chega lá E quando esse dia chegar Meu amor Mordomia Será o seu nome Jóias, perfume francês Carro importado Lipo e silicone Apartamento Na barra Leblon Ipanema E Copacabana E pra relaxar E leve papuxes No fim de semana Só alegria Meu bem Só alegria Praia, cerveja, churrasco Sumbra, água fresca E muita moda ou mia Só alegria Só alegria Só alegria Pra receber, churrasco Sumbra, água fresca E muita mordomia Eu não sou ingrato Não puxo no prato de pão Eu prefiro somar Pra depois dividir Eu vou assim E no dia que é só Sorrir meu amor Não te abandone Pode acreditar Eu te quero Pra sempre Subiu de mim Me deu a mão Quando eu mais precisei Fechou comigo Mostrou a saída Carinho, respeito E compreensão Você mudou a minha vida Vi a esperança Outra vez Nascei Encontrei o caminho Pra continuar Sigo em frente Tenho fé Que um dia a gente Chega lá E quando esse dia chegar Meu amor Mordomia Será o seu nome Joias, perfume francês Carro importado Livro e silicone Apartamento Na barra Leblon Ipanema E Copacabana E pra relaxar E leva os papuxes Do fim de semana Oba! Só alegria Salmão, caviar E a viagem pra dizer Que tanto queria Sem economia Só alegria Meu bem Só alegria Chamo a sua mãe Sua irmã Sua prima Sua avó Seu pai Sua tia Que é só alegria Só alegria Meu bem Só alegria Praia, cerveja, churrasco Sombra, água fresca E muita mordomia Eu não sou ingrato Eu não sou ingrato Não puxo no prato Que bom Agora meu bem É rezar pra dar tudo certo Consciência tranquila Fiz de tudo pra dar certo Fui teu abrigo Fechava contigo Em qualquer parada Te dei casa Comida Carinho Respeito E roupa Lavada Marcou bobeira Desprezou Meu sentimento Não valorizou Não valorizou o amor Fez dele o seu passatempo Cantou de galo Caiu no cavalo Engoliu poeira Agora segura Que a volta do mundo Já te deu rasteira Não sou mais eu Não venha querer conversar Seu papo não vai me ganhar Cansei desse teu blá 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 Você vacilou Me perdeu Brincou com o meu coração Implora pelo meu perdão Agora quem manda Sou eu Sou mais eu Não venha querer conversar Seu papo não vai me ganhar Cansei desse teu blá 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 Você vacilou Me perdeu Brincou com o meu coração Implora pelo meu perdão Agora quem manda Sou eu Fui teu abrigo Fechava contigo Em qualquer parada Te dei casa, comida, carinho, respeito E roupa lavada Marcou bobeira Desprezou Meu sentimento Não valorizou Não valorizou o amor E fez dele o seu passatempo Cantou de galo Caiu do cavalo Engoliu poeira Agora segura Que a volta do mundo Já te deu rasteira Sou mais eu Sou mais eu Não venha querer conversar Sou mais eu Seu papo não vai me ganhar Sou mais eu Cansei desse teu blá 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 Você vacilou Me perdeu Brincou com o meu coração Sou mais eu Seu papo não vai me ganhar Seu papo não vai me ganhar Cansei desse teu blá 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 Você vacilou Me perdeu Brincou com o meu coração Implora pelo meu perdão Agora quem manda Sou eu Agora quem manda Sou eu Agora quem manda Sou eu Um bom samba é capaz de curar O lamento de um desamor Reluz o que a alma traduz Consagra o compositor Alegria, tristeza, saudade Inspira uma nova canção E o verso conduz a poesia Que nasce em meu coração Ser sambista é cantar o amor Ser sambista é cultivar o bem É saber que tem alto valor É saber que tem alto valor Sem menosprezar ninguém Ser sambista é viver com prazer Ser sambista é viver com prazer É sorrir, é chorar de emoção Ser sambista é Ser sambista é Ser sambista é cantar o amor Ser sambista é cultivar o bem É saber que tem alto valor Sem menosprezar o amor Sem menosprezar o amor Sem menosprezar ninguém Ser sambista é viver com prazer É sorrir, é chorar de emoção Ser sambista é nunca esquecer Que um bom samba Que um bom samba é bem mais Que um refrão Ser sambista é laia, 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 laia Até pode ser lê, 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 lê Importante é valorizar O que o samba tem pra oferecer Lá, 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 lá Até pode ser lê, 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 lê Importante é valorizar O que o samba tem pra oferecer Ser sambista é laia, la, lá, 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 lá Até pode ser lê, 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 lê Importante é valorizar O que o samba tem pra oferecer Lá, 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 lá Até pode ser lê, 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 lê Importante é valorizar o que o samba tem pra oferecer Respeita o rufar dos tambores, mata o que que traz e que leva Nossos ancestrais protetores, livrai nossa gente da treva Caboclo serês orixás e o povo que dança na rua Iluminei o meu caminhar, com o brilho e a força da lua Bate o tambor, quero ver o tambor em um ar Cada palma que bate o tambor, me aponto no pé do vongar Vem quem chegou, salve quem acabou de chegar Quando o gama é de a mão no tambor, faz a gira do mundo girar Bate o tambor, quero ver o tambor em um ar Cada palma que bate o tambor, me aponto no pé do vongar Vem quem chegou, salve quem acabou de chegar Meu parceiro minucivo, chega mais meu velho Tô chegando da mata, tô chegando Respeito o rufar dos tambores, mata o que que traz e que leva Nossos ancestrais protetores, livrai nossa gente da treva Caboclo serês orixás e o povo que dança na rua Iluminei o meu caminhar, com o brilho e a força da lua Bate o tambor, quero ver o tambor em um ar Epa-mei, saloba-toto Caú-cabe-sile Epa-pa-pa Bate tambor, quero ver o tambor em um ar Cada palma que bate o tambor, me aponto no pé do vongar Vem quem chegou, salve quem acabou de chegar Quando o gã mete a mão no tambor, faz a gira do mundo girar Bate o tambor, quero ver o tambor recuar Cada palma que bate o tambor, me aponto no pé do vongar Vem quem chegou, salve quem acabou de chegar Quando o gã mete a mão no tambor, faz a gira do mundo girar Salve São Jorge Guerreiro Salve Nossa Senhora do Navegante Salve São Sebastião Salve, salve Nossa Senhora da Conceição Salve Santa Bárbara Salve Santa Ana Salve São Lázaro Salve São João Batista Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Axé Amém Isso é comida de comer com a mão Isso é comida de comer com a mão Tempero forte do Nordeste Coisa de Cabra da Peste Isso é comida de comer com a mão Isso é comida de comer com a mão Tempero forte do Nordeste Coisa de Cabra da Peste Isso é comida de consumidão Isso é comida de comer com a mão Esse é comida de comer com a mão Isso é comida de comer com a mão Tempero forte do Nordeste Coisa de cabra da peste Isso é comida de comer com a mão Isso é comida de comer com a mão Tempero forte do Nordeste Coisa de cabra da peste Isso é comida de comer com a mão Tem pro acarrumadinho, carne seca manauê Quebra queixo, queixo pai, umbulzada e bichu Rapadura, munguza, cajuíno e cubacão Isso é comida de comer com a mão Beber o forte do Nordeste, coisa de cabra da peste Isso é comida de comer com a mão Tempero forte do Nordeste, coisa de cabra da peste Isso é comida de comer com a mão Bulba é boa, carajé, negro bom, sarapaté Tem cocada, feijão verde, batapá, baião de dois Maduri escondidinho e bobó de camarão Isso é comida de comer com a mão Isso é comida de comer com a mão Tempero forte do Nordeste, coisa de cabra da peste Isso é comida de comer com a mão Isso é comida de comer com a mão Isso é comida de comer com a mão Tempero forte do Nordeste, coisa de cabra da peste Isso é comida de comer com a mão Lá 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 Rapaz, só o que me faltava Tava passando perrengue danado A sopa de osso era o prato do dia E pra completar encontrei um safado Espalhando pra massa que eu lhe devia Perguntei qual era a dele Pra botar o meu nome sagrado na lama Pois sou partideiro de muito respeito E não tenho culpa se não tenho grana Tava passando perrengue danado A sopa de osso era o prato do dia E pra completar encontrei um safado Espalhando pra massa que eu lhe devia Perguntei qual era a dele Pra botar o meu nome sagrado na lama Pois sou partideiro de muito respeito E não tenho culpa se não tenho grana No salário que ganha o compadre Mal dá pro café e o pastel Eu vivo sorrindo e papando a minha sogra Pra ver se ela esquece o tal do aluguel E quando chego em casa preto E os meninos chorando com fome Eu volto na rua pra me distrair E encontro um safado sujando meu nome Tava passando perrengue danado A sopa de osso era o prato do dia E pra completar encontrei um safado Espalhando pra massa que eu lhe devia Perguntei qual era a dele Pra botar o meu nome sagrado na lama Pois sou partideiro de muito respeito E não tenho culpa se não tenho grana Ai meu Deus o que faço Se jogo no tigre só dá 24 Eu fui na Curima tirar a guizumba Falei com a Maria e ela era José E pra completar O banho de arruda tá impregnado Fui no descarrego e voltei carregado Como é que eu explico esse cheiro a mulher? Tava passando perrengue danado A sopa de osso era o prato do dia E pra completar encontrei um safado Espalhando pra massa Aí meu pai foi papo reto Perguntei qual era a dele Pra botar o meu nome sagrado na lama Pois sou partideiro de muito respeito E não tenho culpa se não tenho grana Se liga na ideia Compadre suando aqui no meu terreiro Respeita essa cor pois eu sou brasileiro Um homem decente e trabalhador Você complicou E agora sou pago no mês de agosto Agosto de Deus, agosto do meu gosto Coitadinho de você vai morrer de desgosto Tava passando perrengue danado Aí um malandro chega na minha porta Fazendo barulho Achando que é o dono da razão Aí eu não aguentei não Perguntei qual era a dele Pra botar o meu nome sagrado na lama Pois sou partideiro de muito respeito E não tenho culpa se não tenho grana Tava passando perrengue danado A sopa de osso era o prato do dia E pra completar encontrei um safado Espalhando pra massa que eu lhe devia Eu mereço Perguntei qual era a dele Pra botar o meu nome sagrado na lama Pois sou partideiro de muito respeito E não tenho culpa se não tenho grana Aí a partir de agora é assim Tempo não nega Pago quando eu quiser E não tenho culpa se não tenho grana Em outros lugares será que tem vida Pra gente sambar Onde resistam palavras amigas Pra nos consolar O tempo é mistério Mas tem um segredo Pra nos revelar A ciência é remédio Mas tem fundamentos Pra morte explicar Oh pai Oh pai Conforta as famílias Que sentem saudade Restaura a fé E a felicidade Oh pai Explica Pra quem Pra quem Suplica É dura É dura a partida Mas tem hora certa Pra gente vencer São léguas São léguas São léguas tiranas Caminhos e pedras Que fazem doer Que fazem doer Restaura a partida E a felicidade E a felicidade Oh pai Santificado seja o vosso nome Meu pai Dá-lhe a paz eterna A todos que necessitam Nesse momento Só Deus É o caminho Para a salvação Amém Amém O que mais quero É ver o nosso amor Se renovar Em cada amanhecer Prova seu beijo Doce Cedo Me embriagar No mel Desse prazer Tô chegando O que mais quero É poder acordar Todos os dias Junto de você Se por acaso Algo nos separar Que a nossa amizade Possa prevalecer Juntos vamos Pela estrada Pela estrada A paz que eu preciso Só tenho em teus lençóis A dama e o vagabundo A rosa e o beija-flor Assim é o nosso mundo É preto de amor Somos almas Somos almas Somos almas gêmeas Lua e madrugada Papo de calçada Veste trova do Trova do O jogo da sorte A melhor jogada A melhor jogada O meu as de espada Dama do amor Dama do amor Me vejo em teu sorriso Te escuto em minha voz A paz que eu preciso Só tenho em teus lençóis A dama e o vagabundo A voz e o beija-flor Assim é o nosso mundo Assim é o nosso mundo Repleto de amor Somos almas gêmeas Lua e madrugada Papo de calçada Papo de calçada Veste trova do Veste trova do No jogo da sorte A melhor jogada O meu as de espada Dama do amor Somos almas gêmeas Lua e madrugada Papo de calçada Veste trova do Veste trova do No jogo da sorte A melhor jogada A melhor jogada O meu as de espada Dama do amor Obrigado Ronaldinho Salve o fundo de quintal Obrigado André da Mata Sou da favela Eu fui criado entre becos e vielas Eu sou do povo Sou da massa Da galera A voz do morro É a minha inspiração Foi na favela Onde vivendo eu aprendi Que mesmo com pouco A gente pode ser feliz Apesar de tanta discriminação Vim na favela Vim, vivi e venci Por isso hoje estou aqui Pra cantar toda a minha gratidão Minha favela Só sabe o que é fé Quem vive nela Não é como se ver pela janela Doce lugar até noei meu coração E favela 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 que me viu nascer Favela Favela que me viu crescer Favela Favela que me ensinou A ser quem sou e o que sou Favela de gente guerreira Favela Favela é alma brasileira Favela 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 que me ensinou Favela que me ensinou A ser quem sou e o que sou Favela de gente guerreira Favela é alma brasileira Favela Favela Tem um óculo de dizer Que favelada eu sou Sou da favela Eu fui criado entre becos e vielas Eu sou do povo Sou da massa Da galera A voz do morro É a minha inspiração Foi na favela Onde vivendo eu aprendi Que mesmo com pouco a gente pode ser feliz Apesar de tanta discriminação Vim da favela Vim, vivi e venci Por isso hoje estou aqui Pra cantar toda a minha gratidão Minha favela Favela Só sabe o que é fé Quem vive nela Não é como se vê pela janela Doce lugar eterno em meu coração E favela Favela que me viu nascer Favela que me viu crescer Favela que me ensinou A ser quem sou e o que sou Favela de gente guerreira Favela é alma brasileira Tenho orgulho em dizer Que favela eu sou E favela Favela que me viu nascer Canta gente Favela que me viu crescer Favela que me ensinou A ser quem sou e o que sou Favela de gente guerreira Favela é alma brasileira Tenho orgulho em dizer Que favela eu sou Sou da favela Meu Deus, onde vamos parar? Cadê a existência? Do amor Dá medo até de pensar Será que o fim já chegou? O mal tá em todo lugar No mundo reinando terror A paz do meu povo onde está? Só vejo tristeza e dor É tanta gente inocente Doente, carente, descrente Vagando no mundo Sem direção Na contramão O homem brigando Batendo de frente Matando, voando Quebrando a corrente A ambição No coração E o pobre sonhando em ser rico E o rico nem lembra do pobre E a corrupção aumentando Não pode, não pode Cadê a lei da igualdade? Respeito com a humanidade Meu Deus, por favor Piedade 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 de nós O pobre sonhando em ser rico E o rico nem lembra do pobre E a corrupção aumentando Não pode, não pode Cadê a lei da igualdade? Respeito com a humanidade Meu Deus, por favor Piedade 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 de nós Meu Deus, onde vamos parar? Cadê a essência do amor? Dá medo até de pensar Será que o fim já chegou? O mal tá em todo lugar No mundo reinando terror A paz do meu povo onde está? Só vejo tristeza e dor É tanta gente inocente Doente, carente, descrente Vagando no mundo Sem direção Na contramão Pro homem brigando Batendo de frente Matando, roubando Quebrando a corrente A ambição No coração E o pobre sonhando em ser rico E o rico nem lembra do pobre E a corrupção aumentando Não pode, não pode Cadê a lei da igualdade? Respeito com a humanidade Meu Deus, por favor Piedade 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 de nós É meu pai Sou senhor mesmo Pra colocar ordem Nessa bagunça chamada mundo A impressão que tenho É que está tudo de pernas pro ar Mas é isso Pra quem tem fé Nada como um dia após o outro Pensando assim Quem sabe amanhã O sol volta a brilhar Bem Deus Bem Deus Oeste e festa no morro O sangue esquenta na veia Eu sinto que é hora do samba chegar O bamba O bamba que canta e dança O bamba que canta e dança Não perde o compasso e não cansa Parado meu corpo não dá pra ficar Oh, tem festa Tem festa no morro e sem beira O sangue esquenta na veia Eu sinto que é hora do samba chegar O bamba que canta e dança O bamba que canta e dança Não perde o compasso e não cansa Parado meu corpo não dá pra ficar Todo mundo diz que é festa a maneira Que o samba tempera, venera, supera Os males da vida apesar de sofrida Dá pra aguentar Eu chego na roda de samba e esqueço do mundo Violência não tem um segundo A paz é que reina em primeiro lugar Oh, tem festa Tem festa no morro e sem beira O sangue esquenta na veia Eu sinto que é hora do samba chegar Pode chegar gente, pode chegar O bamba que canta e dança Não perde o compasso e não cansa Parado meu corpo não dá pra ficar É na quarta-feira que o coro come A chapa esquenta Tem preta, lourinha, a galera Arrebenta e parte do alto pra gente cantar Eu entro na roda de samba e não marco bobeira Sou malandriado com pouca poeira Samba de primeira não vou vacilar Hoje tem festa Tem festa no morro e sem beia O sangue esquenta na veia Eu sinto que é hora do samba chegar O bamba que canta e dança Não perde o compasso e não cansa Parado meu corpo não dá pra ficar Todo mundo diz que é festa a maneira Que o samba tempera, venera, supera Os males da vida pesada e sofrida Dá pra aguentar Eu chego na roda de samba Só esqueço do mundo Violência não tem um segundo A paz é que reina em primeiro lugar O outro tem festa Tem festa no morro e sem beia O sangue esquenta na veia Eu sinto que é hora do samba chegar O bamba que canta e dança Não perde o compasso e não cansa Parado meu corpo não dá pra ficar Parado Parado meu corpo não dá pra ficar Parado Parado meu corpo não dá pra ficar Alessandro Cardoso Responsabilidade É só cantar Lá, 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 Lá-lá-lá-lá É triste, mas preciso ir embora É chegada a nossa hora Já não dá mais pra esconder A nossa relação sente falta da harmonia Que floresce a cada dia Quando o amor é pra valer Abdiquei de tantas coisas Até contrariei meus sonhos Fiz promessas pra não te perder Eu vou caminhando contra o vento Entreguei nas mãos do tempo Peço a Deus pra cuidar bem de você Adeus, vou seguir o meu caminho Ai meu Deus, mais um pássaro sem ninho Sou eu, um navio em alto mar Sem um cais pra ancorar Adeus, vou seguir o meu caminho Ai meu Deus, mais um pássaro sem ninho Sou eu, um navio em alto mar Sem um cais pra ancorar Eu tenho a honra de convidar Maria Venezes A honra é minha, André da Mata É triste, mas preciso ir embora É chegada a nossa hora Já não dá mais pra esconder A nossa relação Sente falta da harmonia Que floresce a cada dia Quanto amor é pra valer Abdiquei de tantas coisas Até contrariei meus sonhos Fiz promessas Fiz promessas pra não te perder Vou caminhando contra o vento Entreguei nas mãos do tempo Peço a Deus pra cuidar bem de você Adeus, vou seguir o meu caminho Ai meu Deus, mais um pássaro sem ninho Sou eu, um navio em alto mar Sou eu, um navio em alto mar Sem um cais pra ancorar Adeus, vou seguir o meu caminho Ai meu Deus, mais um pássaro sem ninho Sou eu, um navio em alto mar Sem um cais pra ancorar É triste Eu, um navio em alto mar 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 Eu, um navio em alto mar